Guanabara, Chico, Bahia, Chimo, pediu esse tema Carioca da Clara, é a baiana da gema É pra São Salvador, do acuador, a manja de Ipanema Carioca da Clara, é a baiana da gema Esse samba chutou o compositor com a voz da morena Carioca da Clara, é a baiana da gema É o samba de amor, é a moca gostou, gostou do paema Carioca da Clara, é a baiana da gema O samba é de cava cabana é da boa Unido, o ladem com a madeira de abanau Pague assim, joia rara E chale a baia e a guanabara Tchim, tchim, tchimau Tchim, tchim, tchimau Tchim, tchim, tchimau 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 Tchau, tchau.